Reunir os amigos em uma tarde, bater aquela bolinha, brincar de altinha, discutir o esporte e respirar o futebol. Isso é um pouco do torcedor brasileiro, que aguarda o início da Copa e será que eles acreditam no Brasil? Vou acompanhar a Copa toda, se possível. Não, que dá, dá. Não vai ser fácil, mas dá. Acho que a maior dificuldade seria, sei lá, pegar a França em uma semi ou até mesmo em uma final. A França é bastante forte, então acho que a França seria uma dificuldade. E é claro também, uma coisa que poderia atrapalhar muito seria as lesões dos nossos jogadores e tal. Mas acho que o que dá para o Brasil não vai ser fácil, mas dá. E é Copa do Mundo, então os amigos têm que estar reunidos, é festa, é alegria. Como torcedor eu acho que é a Copa, porque para a gente que assiste, que vê os jogos, que acompanha Instagram, as redes sociais, vê que o time está muito alegre, que o elenco está muito unido. Então acho que o Tite está fazendo um belo trabalho, acho que essa é a Copa do Brasil e do Neymar, principalmente, Gabriel Jesus, a molecada que vai vir para destruir aí. Olha, tem algumas seleções que assustam, mas eu acredito no Hexa sim, eu acho que vai ser Hexa. Está me convencendo e eu acredito bastante nessa seleção. Para quem nunca viu o Brasil ser campeão, como é o caso do Fernando, de apenas 15 anos, 2018 pode ser o ano para que ele veja a seleção canarinho levantando o troféu do Mundial. Vai ganhar, Neymar é mais 10, Coutinho, Firmino e é nóis. Quem é o nome da Copa para você? Do Brasil, assim, desses meninos novos? Neymar é a esperança, mas tem o Coutinho ali para ajudar, está uma galera aí, o William. Muita comemoração, se o Brasil ganhar, fazer um churrasco lá em casa, torcer, chamar os amigos e partir para o abraço. Entre torcida e esperança, os brasileiros se preparam para assistir os jogos usando alguns artigos esportivos. Porém, o comércio ainda não está tão forte antes da competição. Será que os torcedores realmente vão vestir a camisa do Brasil? Não, já vou comprar a minha amanhã já, a minha camiseta nova e quem sabe também uma bandeira, né? Para quando for campeão, porque eu acredito que vai, eu estar bem na moda em relação à seleção. E quem bateu bola com a camisa do Egito deu suas explicações. Foi coincidência, mas é que eu gosto demais dessa camisa que é presente do meu pai, mas vou comprar, acho que amanhã eu já compro, até sexta eu compro a camisa já para poder assistir. Não pode ficar sem, né? Comprei uma meia já, um par de meia da seleção brasileira e comprei uma bandeira também para assistir. O Lucas já comprou a dele, vai guardar a do timão por um tempo, pelo menos durante a Copa do Mundo. A escolha do número veio da confiança de ver o nosso nove brilhando na Rússia. Olha, a gente tem várias estrelas, né? Eu acho que pode ser tanto ele, quanto o Neymar, quanto o Willian, o Coutinho. Mas eu gosto bastante do Gabriel Jesus, da humildade dele e eu escolhi o Gabriel Jesus porque é isso, é um moleque que está vindo aí com uma vontade, é humilde e me fez escolher esse número aqui, essa camisa. E para quem já está uniformizado, o resultado do primeiro jogo também já está na ponta da língua. Você concorda com o Lucas? Olha, 3x1 Brasil, vão ser dois gols do Neymar e um do Gabriel Jesus. Palpites dados, parece que a torcida brasileira está bem confiante. Mas você, confia que o Hexa vem esse ano? As bandeiras e as camisas ainda não saíram dos varais, mas até domingo muita gente vai vir comprar as suas para torcer uniformizado para o Brasil. Até lá, nessa dúvida se ganha ou não ganha, eu vou voltar aqui para a minha resenha que está muito boa. Fica de olho, hein? Tem Copa chegando! Elayne Trevisan para a Rede Vida de Televisão.